Oi pessoal, eu sei que estou sumida do canal, mas o problema é o computador e continua, ele não está carregando bem os vídeos mas se você está assistindo esse vídeo agora que eu consegui colocar e também já somos 11 mil inscritos Obrigado de coração e espero que vocês gostem do passeio, então vamos rodar o vídeo Nossa primeira parada, estamos aqui já umas duas horas dirigindo A Mar já está bodeada aqui atrás e ainda falta muito, provisando chegar a 3h31, vou mostrar para vocês Chegamos agora, depois de não sei quantas horas de viagem E aqui é onde a gente vai ficar primeiro, porque vai pescar Chegamos depois de mais de 6 horas na estrada, olha que bonito Estamos em Ixicala Aqui tem hotel, tem um centro e bastante coisa Nós vamos pescar primeiro Olha que ponte bonita, e lá no fundo Depois é melhor de ficar aqui, sentada, apreciando o sol O pessoal aqui pescando A Marcela está lá no fundo, a Marcela só comendo aqui E olha que vista Eu quero tirar isso ovo que vai estar lá com o tricicicuinho Agora eu vou mandar um pouquinho aqui pela cidade Pra ver se a gente encontrou alguma coisa pra comer Parece muito deserto Aqui tá cheio de Pokémon pra dar mais nada Tem muito Pokémon aqui Isso tudo os ânimos dos hotéis Vamos pegar um pouquinho Tem que colocar, a gente deixou o chaterno aqui bastante Isso aqui você sente que coloca o pé, mas tá muito calor Tudo isso que fala um senha Isso aqui você pode colocar o ovo e também deixar Aqui um ovão Ai Agora a gente achou esse rambar, que é essa máquina de refrigerante bem velha Que vem de coca Esse aqui E eu não quero esse aqui Não tem planta 120, não tem? Não, é que de repente Vai Coloca aqui o dinheiro Que não você quer Roubar Roubar Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou abrir e abrir aqui também Vamos entrar Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Não vai agarrar? Não tem que colocar aqui Ninguém colocou ovo ainda? Não tem que pegar na água isso aqui você vai querer milho? o que acontece milho? milho que deu um inglês como estou vendo a maioria das coisas é assim de salada, de macarrão agora a gente vai comer e mostra como se abre meu Deus que calor aqui nossa, tem um sal pra ver se eu gravo o meu que é de salmão e a macarrão sabe de milho pra ver se eu me vejo que palavrinha tem lugar pra abrir aí vamos comer o meu pegou o peixe agora entrou, agora entrou esse era o grandão? é, tem mais aí coitado, vai machucar ele levantei, levantei adorai, adorai caraca meu aqui valeu nossa, é muito pequeno pra entrar aqui bem direito, coitadinho dele é difícil vai ficar pulando vai sair e parece bom, gostoso você tem aquilo aqui dentro? pode vai ficar pulando, na verdade tem mais e você vai ficar pulando quando já era vai fugir aqui 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 como é uma espécie de madrugada tem um rambarque aqui fora onde você comprou as comida da peixe você pode ir a qualquer hora de comprar e aqui é uma casa de pesca pra você comprar as coisas tem que pescar então tem que pescar então? tem que pescar então? tem que pescar? tem que pescar? onde que a gente estava? não, não, na clima não, não não, não não, não lembra uma vez que pescou a manuelzina, né? não não vai em esse carro vai em chegamos aqui no lugar onde a gente vai acampar depois eu mostro pra vocês a gente já montou e aqui é bem legal vamos ficar aqui três dias duas noitinhas a nossa visão quando acordar e agora a gente tá aqui pra lavar os peixes que a gente pescou cadê os peixes que a Marcela pescou? já pescou mais que todo mundo mostra aqui vamos limpar e vamos tritar ele depois eu mostro pra vocês tirando as escamas primeiro a gente comprou esse pezinho no Rapone Shop mostra pra cá, viu? é assim, agora é só pra tirar a gente primeira vez que a gente tá fazendo isso acabei de tomar banho agora e aqui é de graça pra você tomar banho diferente dos outros lugares que a gente ficou acampado e eu vou mostrar pra vocês então tá aqui o lugar que a gente tá aqui você tem o direito de estacionamento e esse espaço pra montar a barraca também vem isso aqui pra você fazer churrasco montamos nossa rede que a gente trouxe do Brasil aqui demorou mas montamos e aqui a única coisa ruim a paisagem nossa vista não é não dá pra ver o mal mas tá valendo o Marcelo levou de vez trazer a barraca trouxe a tenda mas vamos dormir aqui mesmo no saco de dormir depois vamos forrar o chão com lona aqui nossas cadeirinhas coisinhas eu vim buscar aqui a gente tá lavando o peixe esqueceu de pegar a tábua então é isso depois eu mostro mais pra vocês aqui 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 só preparado com limão alho e sal e pimenta você trouxe? aqui a comida peixinho limão salada só com bata pão vamos comer agora Tchau.